E aí pessoal, aqui o que eu te falo é Mano P e hoje vamos jogar um jogo do Copaguinho Isso aí Bom, esse jogo aqui é um jogo chamado Fábrica de Bolhas Que você tem que ir atirando bolhas para a Fórmula 3 aqui Como está dizendo as minhas bolhas conectando todas, deixa com o verbo Bolhas está aí embaixo Tá, beleza Acho que vocês vão ver como é que é, vocês irão ver como é que é no jogo, beleza Então, bora lá Então vamos jogar Para me preparar Vou atirar ali Droga Tirar ali Eu ia falar, eu ia falar, tem que ser friamente calculado Mas Mas não deu certo Desculpa Desculpa Desculpe Mas a gente não tem como evitar O louco Beleza Não consegui três estrelas, mas tudo bem Consegui essa quantidade aqui de pontos Tá bom Tudo bem Um minuto Minuto Cravado Legal De novo Vamos jogar no próximo nível Vamos jogar no próximo nível São seis minhas Tá Nossa Tá, certo Aí Que droga Tudo certo Amarela Amarelo 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 Amarela Ali Aqui Tem que ter tudo Tudo Ok Certo DeWear Teve uma leve travadura Hoje Tudom Tudo bem mas a gente não pode ver o próximo bolinho tá certo não sei mais duas estou aqui pela diversão de novo dois acho que eu tenho certo aqui vem ali vem ali não consegui vou levar aqui está no topo certinho desculpa desculpa se os meus sons mas duas estrelas de novo não entendo o que eu tenho que conseguir para ter tudo não entendo não entendi muito bem mas eu vou ficar mais tranquilo aqui bom talvez eu tenha que conseguir dar isso aqui em um tempo em um tempo nossa 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 tá bom aí certo certo ah aqui beleza beleza amarelo agora uma bolha amarela não 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 deveria ter feito isso certo mas pelo menos menos não 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 ok Ok, hum, hum, ali, ali também, não, tá, tá certo, ok, nossa, incrível, muito obrigado, obrigado Copaguinho, ah, consegui 3 estrelas, fiz uma quantidade mínima de pontos, eu acho que talvez de movimentos, talvez, talvez de tiros, χ, último nível, número 07 5, ok, hum, vou ter que sacrificar um... Hum... 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 Ok... Ok Ok, certinho Vocês talvez estão repartindo o meu ícone Bícone não, mas ele é o meu cursor O meu cursor é só na entrada do Minecraft Exatamente, eu posso fazer um vídeo ali Mostrando como trocar o cursor Do seu mouse Pra qualquer coisa Que vocês queiram fazer E só pedir Aquele ali Dessa maneira aqui Ok Isso aqui Vou colocar aqui Ok 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 Certo? Certou? Acho que nem três estrelas. Não consigo aqui. Mas tudo bem. Ah, duas estrelas. Tudo bem. Terminado. Minha pontuação final foi de 9 milhões, jogando os outros jogos do CopaGuin, vamos lá. Bom, então eu vou comprar ele para vocês, mas tudo bem. Esse aqui é o site do CopaGuin. Bom, vamos ver se viajando no espaço. Bom, o vídeo será de pelo menos 12 jogos, certo? Bom, você está aí carregando o jogo viajando no espaço. CopaGuin, hein? Bom, vamos ver se viajando. Ah. 5. 4. 1. 5. 5. 5. 5. 7. 9. 11. Desviando das coisas, esse jogo também para iPad. Desculpa, eu vou dar a sofrada no micro. Ok, três estrelas, legal. Agora parece que aqui... Parece que mudou muito, se eu não vai chamar de Space Impact. Companhia ali dentro. É isso aí. Ah, droga. Beleza. Estrela. Estrela. Nós? 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 Estrela? Nós? Não, 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 não. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, eu vou ver o que é isso. Oh, não. O que é isso? Oh, eu vou ver. E a pontuação? Nossa, não tive nada Tive uma estrela Mas tudo bem Então, obrigado por terem assistido Obrigado É só esperar Obrigado por terem assistido E é isso Espero que tenha gostado E Close